Música Fala galera, aqui quem fala é o Balnele, dessa vez trazendo para vocês mais um vídeo aqui do canal Bom, hoje é a série Survival, Marcos, vai Com o Shadow, né? Olha aí Com o... O Negão Gamer! Eu me amarro no Negão Ele é participante novo, por isso ele vai ser fuder sozinho Beleza? E nós vamos atender o pedido de um inscrito aqui, que ele falou para cada um construir sua casa Então essa aqui nós vamos destruir Tá, é o melhor de todos E falando em canal, o canal do Balnele vai estar na descrição, que eu quero que você se inscreva lá Quebrou minha picareta só porque eu fui falar do canal do Balnele Eu quebro qualquer coisa que quer Ei Bruno, eu vou fazer uma cama para você, para nós já dormir, porque você é louco Lembrando que nós está gravando e comendo arroz doce Nós não Chega aí, chega aqui para dentro da casa, bora dormir Bora dormir para a gente terminar de destruir no outro dia Ô, chega aí Ô, filha da puta, vem em cima, porra Morri, quer ver que eu morri? Ô, chega aí É o zumbi, é o zumbi Seu cú, sério? Sério, corre porra Bora dormir, bora dormir Vem em cima Antônio Pera aí, baunilha resolve esse problema Eu vou matar Matei aranha, aranha que matou todo mundo eu matei Ei Ah, minhas coisas, mano É os seus ali, Bruno Olha ali Ah, tá certo Eita, cadê meu arco? Ah, tá aqui Eu tendo meu arco eu sou tudo Episódio de PVP com mobs, hein? Volta pra cá, Pedro Tá não Volta, Pedro Pra nós dormir aqui, ô cacete Ó o zumbi ali, ô Atrás de mim, sério? Não, não, tá longe Vem embora dormir, ô A próxima aula é educação física? É, é Amanheceu Oba Eu gosto do dia É, o de ontem foi três minutos Não, é porque você não participou É, os caras reclamaram É, alguém pegou minha espada de ferro, mano Peguei, não, tá aqui, ó Tá ali, ó Beleza, deixa eu pegar, deixa eu pegar Cadê? Valeu, velho Cara, como você tirou isso da minha cabeça? É o Fabrício que existe todo dia e o Thiago, velho Fabrício é? Dá pra mim Pedro, dá pra mim Ei, Pedro, vou quebrar seu baú e roubar seus itens Sim, meu baú, né? Meu, meu, já quebrei Que delícia Olha, tá duas fornalhas aí pra vocês Se matem Olha que rabo Ô, dá uma fornalha pra mim Não, vizinho Não, vizinho Isso é gozo, hein Ei, cada um quebra uma cama aqui e pega a sua Ô A minha tá meio bem nu Ô, Bruno, só porque Não rouba todas as camas não Só porque você acha que você é negro Brinques Hashtag racismo Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Tá gravando Aí eu clico pra parar de gravar Eita, tá vindo uma aranha aqui Aranha, atrás de você, Pedro Ah, não é ela Ô, mata ela, Bruno Mata ela, Bruno Sério, velho Eu tô com dois coraçãozinhos Batei, nossa Ei, eu tenho que comer alguma coisa, velho Tá, eu tenho um Não, eu vou assar um aqui já, ô Dois tempos Não, cara Bateu cedo Não, mas nós vamos continuar Porque a aula de educação física Só da pessoa da nossa sala Esses itens de quem? Deixa eu dizer Uh, que delícia, hein, cara Ei, vê se não tá vindo um crepe atrás de mim Ô, tem esponho de morcego aqui perto E pra lembrar novamente Que os vídeos do canal É de manhã, de tarde e de noite, tá? Porque o Marcos é desocupado Eu me perguntei Ô, Marcos, que hora que é o horário do vídeo? É entre as sete e meia, as oito e meia Entre as quatorze e as dezesseis É de nove, dia das nove e às nove e às quinze, não é, não? Não, mas eu posto de tarde Tem carne aqui, velho Ah, não é carne fruta Ei, bora Ei, a minha casa eu vou construir Aqui, ó A minha casa eu vou construir aqui, ó Não, aí é meu, Marcos, sai daí Não, esse lugar aqui é meu Tá marcado aqui, ó Ô, seus delícia, que é... Isso aí faz tudo Desculpa Parte de agora que vocês oscilaram, né? Você fez uma bomba de graça Ei, eu vou... Isso aí é amigo da onça Isso aí é amigo da onça Vocês são mó filhos da puta Vocês falam que eu sou tratado Quando eu vou acabar, vocês mandam parar Ei, aqui é minha casa Aqui vai ser minha casa, né? Galera, acho que é reto histórico Olha o que isso aqui é esquisito Ô, William, para de minerar o seu FDP Os dois se trancaram ali sozinhos Ó, ó, eles estão pedindo pra ser trancado Mó, pensão Ô, daí bem no meio da nossa mini-vila Nós faz uma imensa plantação e uma fonte Não, eu vou ser agricultor da Sérgio Você vai ser o agricultor do apagado, velho Pior, hein, os moleques É fominha de bola Então, bora finalizar oito e quarentena Não, peraí, finaliza agora não Deixa eles serem felizes Deixa eu fazer os fulhos O que vocês estão fazendo? O Bruno é o mais preto Ele trabalha, mas ele tá quebrando a casa até agora Eu tô pegando pedra Sai, Eduardo, aqui Vai comer com a mãe Falou daquela véia preta Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like, né Então, falou, valeu e até a próxima Falou